Música Olá amigo reparador, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o procedimento da troca da correia da ideia 1.4, 8 válvulas, ok? E eu gostaria de apresentar para vocês o meu grande parceiro que vai fazer parte do auxílio da remoção e da substituição dos itens da correia desse veículo, tudo bem? Esse é o Renato, um dos responsáveis também da oficina, que vai fazer o procedimento de troca da correia juntamente comigo. Música Pessoal, o primeiro procedimento da remoção da correia sincronizadora desse veículo é a remoção do filtro de ar e o desligamento da bobina, tudo bem? Música 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 Pessoal, o próximo procedimento da correia sincronizadora desse veículo é a remoção do filtro de ar e o desligamento da correia sincronizadora desse veículo é a remoção do filtro de ar e o desligamento da correia. Pessoal, o próximo procedimento é a retirada do parabarro e essa proteção interna de plástico aqui para a gente conseguir fazer o procedimento correto da troca da correia e dos tensionadores. Música Pessoal, agora a gente está fazendo a remoção do protetor de cárter, tá? Para a gente fazer o cálcio no motor, para que a gente consiga realizar o procedimento de retirada da correia deitada. Música Pessoal, ele está fazendo o procedimento de soltagem e retirada da correia micro-over da direção hidráulica, certo? Música Pessoal, vamos lá. Pessoal, vou deixar algumas dicas bastante importantes aí para vocês na remoção da troca da correia micro-over da direção e do alternador, ok? Primeira dica que eu vou deixar aí para vocês é o estado de conservação do dorso da correia, tá? Se ele estiver marcado pelo tensionador e se a base da estria da correia, no meio da cavidade da estria dela, estiver vetrificada como essa daqui está, ok? Porque há necessidade de fazer uma análise, tá? Muito profunda em relação ao estado de conservação da polia e também ao estado de conservação da correia a ser removida, tá? Então, se você analisar, no meio da estria dessa correia, existem vários indícios de vetrificação, tá? A vetrificação significa o quê? Desgaste natural do próprio material ou então excesso de calor. Excesso de calor o que significa? Excesso de tensão. Então, essa correia aqui, a gente precisa fazer a remoção da correia e também analisar o estado da polia, tudo bem? Tanto da cavidade de dentro como da cavidade de fora. Se essa polia tiver alguma marcação por pedra, arruela ou parafuso, há necessidade de você fazer a substituição desta polia automaticamente com as duas correias onde elas são tocadas, tá bom? Então, muita atenção no momento da remoção da peça e muita atenção também no momento da análise da polia, tá bom? Vamos continuar o nosso procedimento? Pessoal, a gente está fazendo a remoção do coxim, ok? E das capas de proteções das correias deitadas. E das capas de proteções das correias deitadas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto